Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Matos, esse é o canal Corredores dos Transportes. Hoje eu vou comentar um assunto que tem gerado dúvidas, as pessoas me perguntam por que tem empresas de ônibus que tem mais de uma garagem, qual o objetivo? E eu tenho aqui a lista de algumas que eu andei pesquisando, a gente não tem informação se todas que eu vou citar, aliás, todas que eu vou citar não, se todas da Baixada Fluminense possuem mais uma garagem, mas a resposta é não. Algumas até possuem, mas a gente também não conseguiu informação de todas. Acho que eu vou falar de fato, eu consegui pesquisar, inclusive eu já até passei por essas garagens e a gente tem uma informação histórica delas, por que mais de uma garagem que para os rodoviários chamam de G2, né? Quando é uma segunda garagem, até de G3 se for a terceira garagem. Mas assim, a princípio temos o caso apenas de duas garagens. Inclusive, eu vou começar falando de uma, de uma empresa que já foi extinta, não existe mais, que ela chegou a contar com duas garagens abaixo da Fluminense. Eu estou me referindo a Transmil, porque quando a Transmil foi criada, a sua primeira garagem ficava localizada no município de Bisquita, posteriormente ela chegou a criar uma garagem em Queimados. Eu vou falar já já dessa garagem, só que posteriormente a empresa encerrou suas atividades. E de uma outra empresa que eu gostaria de falar também, da Marcha da Fluminense, é a Transporte Blanco, que é a antiga Expresso São Jorge, que ela começou em Belco Roxo, posteriormente a sua garagem saiu de Belco Roxo e mudou para Queimados. Assim como Queimados, a Blanco também ganhou uma garagem em Paracambi. A garagem de Queimados é onde ficava a antiga garagem da Transmil, que eu acabei de falar, e a garagem de Paracambi é a antiga garagem da Normandie. A Normandie tinha uma garagem em Paracambi. Aí, por que a Blanco tem duas garagens? A garagem de Queimados é para atender as linhas de Belco Roxo, caso Belco Roxo Barra, atendida pela Unirica do mesmo grupo, atender as linhas intermunicipais de Queimados, no caso Central Queimados, Central Engenheiro Pedreira, Queimados Barra, Japeri Barra, Queimados Cabo Sul e Queimados Campo Alegre. No caso da garagem de Paracambi, atender as linhas intermunicipais Paracambi e Nova Iguaçu, Paracambi e Nova Iguaçu via Japeri, Paracambi Central, Paracambi Passeio, Paracambi Passeio via Japeri, e para atender também as linhas municipais de Paracambi, a G2 da Transporte de Vilão. Então, por isso que é essa divisão das garagens, que isso é efetivamente para atender a área de atuação da empresa, podendo servir também como garagem de apoio, como eles falam. E esse é o caso do transporte branco, atualmente existem as duas garagens. Agora, a Linave, ela também conta com duas garagens, sua sede inicial é no município de Nova Iguaçu. O que é que aconteceu? A partir de 2012, ela vai instalar uma nova garagem no município de Miguel Pereira, justamente por quê? Porque em 2012, ela subiu as linhas que são do setor de Miguel Pereira, que atende aquelas linhas, Japeri Arconzelo, Miguel Três Rios, Governador Portela Arcozelo, as linhas municipais que operam dentro do município de Miguel Pereira, que na verdade, eram linhas que eram atendidas pela Normandia, só que tem uma coisa, eu não sei se a atual garagem que a Linave está usando em Miguel Pereira pertencia à Normandia de fato, isso eu não posso dizer, se alguém souber, puder trazer uma resposta, por favor, deixe os comentários aqui embaixo, eu só sei que ela está com uma garagem em Miguel Pereira, que é sua G2, quer dizer, ela guarda os carros de Nova Iguaçu e pode guardar o carro através de Miguel Pereira para não ter que ficar subindo e descer na seda constantemente. E, por último, tem uma empresa que existe até hoje, só que atualmente ela não conta mais com duas garagens, apenas uma, que é a Nilopolitana. A Nilopolitana, sua sede principal, fica em Nilópolis, ela chegou a construir uma garagem em queimados para atender as linhas ali de Nova Iguaçu, até mesmo de queimados. Só que, a informação que eu recebi, é que a Nilopolitana desativou a sua segunda garagem de queimados para reduzir custos. Então, atualmente, ela não tem mais a sua segunda garagem, só a garagem do município de Nilópolis mesmo. Então, é isso, gente. Eu falei sobre esse vídeo justamente para entender o que empresas adotam duas garagens. Isso que é uma forma para ampliar o seu setor mesmo, ampliar a sua área de atuação. Agora, eu gostaria de falar de um caso especial. Tem uma empresa que é do Grupo Jau, que ela tem uma garagem própria, mas, ela também usa uma garagem de São João de Biriti, também, que é a empresa do mesmo grupo. A Real Rio, ela tem uma garagem em Seropédica, e ela é do mesmo grupo da Flores, que é do Grupo Jau, mas, tem ocasiões que a Real Rio, ela guarda os seus carros na garagem da Transporte e as Flores. Apesar de sua sede ser no município de Seropédica, que é o município um pouco depois de São João de Biriti. É um caso especial. Mas, aí, para vocês entenderem, como é importante, às vezes, quando a empresa tem mais de uma garagem, não necessariamente, para ter mais de uma sede, pode servir também como garagem de apoio, quando os seus carros não comportam na mesma garagem, dependendo da quantidade de linhas. Isso também, é um fator que leva a empresa a criar mais de uma garagem. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenha esclarecido melhor essa história. farei mais vídeos falando de outras curiosidades de transporte rodoviário. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Aguardo vocês, então, nos próximos vídeos. Até a próxima!